O que é que está? Não, não! O que é que está? Onde é que está? Como é que é que é tudo isso? Mano, como é que eu morri? Eu estava fazendo tanta faredes. Que loucura, bro. 6 kills. O que é que está? O que é que está? O que é que está? O que é que está o amigo? O que é que está o amigo? O que é que está? O que é que está? O que é que está? F***m-se, f***m-se! Bom, vou acabar. Vou matar, man. Eu não tenho interesse. Este foi o primeiro TP. UUUUH Espera ai que agora agora é f... agora é f- Boa noite Tiago boa noite chat Controlam as suas emoções e apertem uns cintos Esta vez vai tocar mesmo na alma Boa sorte e obrigado por me ouvirem Espero que fiquem sentidos como eu fui quando ouço esta musica Ha ha bora lá Oh tu és o diamante que eu quero ter Feis-te a chegar e não sei o que fazer Só de pensar já fico cheio de fome Oh yeah, já, já estou a gostar de ti mais que um folar Já me estou a apaixonar só de pensar Em comer um geladinho contigo Estou curcito Queria estar contigo mas estou gordito Este frão precisava de estar amagrito Mas tive o mês inteiro a comer bolito Estou curto Espero que tenham gostado pessoal Eu só cantei este airshade para não vos fazeis chorar Como eu já estou a ficar Passa cabrão Passa cabrão Direita guys Já sabes Separa, 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 rápido, rápido, rápido Mais para cima, é só Mais, 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 bem Tudo, 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 esparem tudo Bora, bora, bora Abra, abram buracos destes cabrões, bora, bora, bora Bem Mais para cima Está bom, está bom, não te esparem, não te esparem Vira-lhes para o outro lado Vira-lhes para a direita, rápido Sabes que era fixe porque há youtubers que escrevem livros que são extremamente educativos e tu estás aí a falar lixo, mãe, estás a falar lixo Nunca ouviste falar, nunca ouviste falar, nunca ouviste falar de Tiago Saramago É porque é tu ou não? Não, mas nunca ouviste falar de Tiago Saramago Um escritor conceitual Ouvi falar de José Saramago Desculpe Desculpe Sai, sai E agora é nas notícias Está morto, está morto, rápido, saiam, 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 saiam E agora é nas notícias Mas aí é, após... Nossa, caralho Salvei o gajo ainda, p*** Nossa, obrigado Lá morreu É só conseguiu salvar o lúcio É tão, malta Fugiram, não conseguiram fugir todos God damnit O Dam Dam ficou ao dom O que se ele só faz amigos com ele? O que é? Yo, você é o planeta animal! Eu queria que você tenha armado! Tanto que eu estou tentando matar, mano Eu não quero fazer isso Ok, foram 5 minutos e ele ainda está pintando Rebentem, tragam barco para aqui e rementem com esta mera toda Quer logo que ninguém sabia que não se pode dar duas vezes follow É pá, toda a gente sabe Roubar puto, roubar puto, roubar puto Morais Não faça um clipe Chupa, chupa Eu preferia vá no cu, mas esse sou eu Hahahaha 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 E aí, pronto, já catou a gente Já catou os dois em baixo comigo Eles vão-me matar Morri Morreram os dois Mas vocês irão-me matar, tem os outros dois já em cima então A gente matou os dois de seguida Já, já estão Vira, leva o leme, leva o leme Sai Vira 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 Swift To be honest Desta cor então Putz E se eu comprasse um carro desta cor guys E tipo Saísse para baixo e começasse WINDOW Tipo assim no meio da rua Que é que achavam Tipo Se eu fizesse isto Reage Swift é bacano É que isto é mesmo carro de youtuber Isto é mesmo carro de youtuber Tipo Extremamente Este tipo não está a jogar mal Ah putazinha Trova as três capas Eu fight close range Eu fight close range Anda cá Anda cá que eu fight close range Eeeh carassas onze capas mano Nossa senhora Me dê a mão Que tiro zurro que esta gaja levou Noob Estúpido Espera 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 Alguém que fez um approach A ti e ti Ah Ah Sim Já foi Já ouve Já faláve-se sobre isso E ele ouve Isso já foi Já nem olhaste a rapariga e tal Ah Não, mas essa também falou comigo. Isso aconteceu. Aconteceu, aconteceu. E ele, ouve, escuta, isto é engraçado, porque ele há uns tempos veio-me perguntar ele, pronto, estava a falar com uma rapariga e veio-me perguntar se eu também falava com essa rapariga por causa desse caso que já tinha acontecido. Ou seja, nós agora temos este code. Eu já não porque já estou, já saí da solteira o zone. Ah, ok. Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Este também é sempre mais ou menos. Pronto, mas agora já não tenho esse problema. Portanto, já vais poder deixar. Fechaste a porta aos approach. Fechei. Fechei a porta aos approach. Mas nessa altura, sim, tivemos esse... Esse... Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Foda-se, está mesmo perto de mim! Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Puta que me pariu. Claro que é o time, eu não sei o que. Transformou-se, transformou-se. Não sou nada eu, caralho! O gajo está atrás de mim, mano. Ah, ok, já parou. De certeza que o outro és tu. Mano, foda-se tão, estou-te a dizer que não sou eu, puto. Eu estou aqui, mano, no meio. Onde é que vocês estão? Eu não vos vejo, é vocês, mano. O que é assim, Lander? Como é que é? O que é que você está esperando? Eu, vou. Um rapaz que foi ajudado pela Make-A-Wish Foundation a ter um canal da Twitch e um canal do Youtube com viewers e por isso é um favor que nós todos fazemos a esta pessoa é por estar aqui Pá, eu fui contactado por médicos do hospital que me disseram, coitadinho, ele tem um problema eu disse, é pá, então sendo assim eu faço um esforço e jogo com ele eu jogo com ele e estou presente nas suas lives e eles, ah mas olha que ele pode gozar muitas vezes consigo ele é assim, ele não aceita os seus próprios males mas ele goza com os outros, não há problema eu vou ignorar isso porque eu de facto, eu sinto que isto é para um bem maior eu sinto que isto é para um bem maior e pronto, e assim nasceu a minha relação com a Moraes HD Eu sou o mais velho desta gente ok? vocês têm que me respeitar Estamos calmos, estamos calmos pacientes eu só estou a 30 de vida eu estou aqui Man A BRO IAQ O tio é o Neo meu A BRO a caralho mantener os g�s falharam tudo o caralho Ele vai concentrar-te de pé agora, é agora que eu vou brilhar, ai likes? Estão a subir, estão a subir É de chota de um? Ai mano, bora puxar, bora puxar Bora, bora rápido Está lá, está lá Esse morreu O outro está em cima Ele tem mais gajo à nossa direita Onde é que ele está? Está aí dentro? Está atrás do Almeida, acho eu Ele está por aqui Está aqui dentro Está não, está não, está não Estou soco Preciso de um Matt Pit Está aqui uma SCAR dentro Estão aqui em mini shields Está aqui todos Olha, é mais aleijados que eu tenho que carregar Olha, tumba Vai-te a foder cabrão Vai, sai daqui Vai-te embora Pronto, outra vez São três agora Agora tenho que matar três sozinho Querem ver tumba Um já foi Onde é que está o Tiff? Basou O Tiff deu stealth Eu não tenho stealth Outro Um já foi Um já foi Dois, três, quatro, cinco, bora Morto Falta mais alguém Há mais alguém para morrer Tumba Morto Pronto Posso me ir embora agora? Tipo é preciso fazer mais alguma coisa? Vou-me embora Pronto Jesus Jesus fucking Christ Jesus fucking Christ Pronto E ainda vocês devidam que sou eu que carrego estes gatos todos as costas guys Olhem para isto Parece que estou aqui A Existe Música Transcrição e Legendas Pedro Negri